Oi, o pai dela tá brabão, ele me pegou no flagra Eu pegando a filha dele na sala de madrugada Toda sexta é isso, e eu saio louco e doido Eu vou por aí sarrando a filha dos outros Eu vou por aí comendo a filha dos outros Eu vou por aí sarrando a filha dos outros Eu vou por aí comendo a filha dos outros E o pai dela tá brabão, ele me pegou no flagra Eu pegando a filha dele na sala de madrugada Toda sexta é isso, e eu saio louco e doido Eu vou por aí sarrando a filha dos outros Eu vou por aí sarrando a filha dos outros Eu vou por aí comendo a filha dos outros Eu vou por aí comendo a filha dos outros O TES é Mandelão Oi, o pai dela tá brabão, ele me pegou no flagra Eu pegando a filha dele na sala de madrugada Toda sexta é isso, e eu saio louco e doido Eu vou por aí sarrando a filha dos outros Eu vou por aí sarrando a filha dos outros Eu vou por aí comendo a filha dos outros Eu vou por aí comendo a filha dos outros Eu vou por aí comendo a filha dos outros